Põe na Youtube Põe na Youtube Põe na Youtube Eu vou te perguntar Eu vou te perguntar Por que? Você vai sair Eu vou te perguntar Por que? Mas deixa eu perguntar com ele É assim Você quer de comer Mano Ela deve ser que É o Bela É o que? O que? O que? Digado? É o Bela 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 O que? É o Bela O que? O que? O que? Deu, Bela. Deu, Bela. Deu, Bela. Deu, Bela. Ele já saiu. Ele já saiu. Saiu também. O que? O que? O que? O que? Deu, Bela. Deu, Bela. Deu, Bela. Deu, Bela. Quero ir na final de hoje. Quero ir na final de hoje. Vamos ver se é que é isso. Deu, Bela. Mano, agradeço. Bravo, mamá. O que? O que? Como é então? Deu, Bela. Ei, ele não sabe, caralhoc. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Deu, Bela. É isso aqui. Fechei�jado. Facebook. Esp Bitche hecha. Now, the bad boy. Organize. 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 O que é? Eu também vou começar a ser o Bela. Ocupou as pastas. Mano, o nome é do chefe. É o Bela. Ah, é o Bela. Começa ali. Começa aqui. Começa aqui. Passa aí daqui de novo. Feliz Mata. Feliz Mata. Feliz Mata. Mano. Mano. A minha galinha. É o Bela. O que é? Não, fala de um Bela. Deixa eu começar aqui. Não se repete mais Bela. Escuta, eu vou te perguntar o que você fala é o Bela. Não, não é a galera. Vamos aliAC. Mano. A minha galinha. É o Bela. Propique mais Bela. É o Bela. Tem o Bela. Este é o Bela, Não é. Tem grande danção. Não é o dosculpa. Não é. Não é. Não é. Vamos lá. Não é. Eva a hacer. ışou. Você quer dançar? Você quer pular? 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 Vamos ver quem vai no final. Você quer dançar? Dança! Você quer dançar? Você quer dançar? Dança! Eu também estou. Deixando a cabeça ronda. Você quer dançar? Você quer dançar? Dança! Dança! Você quer dançar? Você quer dançar? Pular? Ele não pode sair!